Acidente no centro da cidade nessa segunda-feira em patrocínio, por volta das 12h45min, entre dois veículos no cruzamento da rua Governador Valadares com a Bernardo Guimarães. Um Gol Prata, conduzido por um homem de 22 anos, seguia pela rua Bernardo Guimarães e avançou a parada obrigatória no cruzamento com a rua Governador Valadares, colidindo à frente do seu veículo, na lateral direita do outro veículo, um Hyundai Creta. Na versão do motorista do Hyundai, de 37 anos, ele informou que seguia pela Governador Valadares com dois filhos, de 4 e 5 anos, quando sentiu uma pancada forte na lateral do carro, que capotou. Apesar da gravidade do acidente, ninguém se feriu. Os veículos foram liberados por estarem em situação regular, sendo lavrado o auto de infração de trânsito referente ao avanço da parada obrigatória.